Aí você liga a tua guitarra e o cara do botiquim fala assim Dá pra baixar a tua guitarra? Já as duas caras trocam nas redes porque eles são ótimos? Hoje os brindes estão escassos, só três camisetas, sejam diretos e não inventem de música Porra, que país é esse? Todo mundo quer estourar O que conhece aquela piada? Com a cobra e o coelho? A gente estava na boca do Prudada, entrando assim pra fazer o programa Daí apareceu um cara da produção, um gorrinho de papai não papadão Eu vou chutar o juiz, eu vou correr Às vezes achando que ele não usa a inteligência muito a favor dele O bom tem que parecer doidão e briguento Então, vamos lá!